Você vai chorar só porque você ganhou o material do governo, Isabel? Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de mãe! Vida de mãe! Pessoal, antes de começar esse vídeo, é deixar muito like e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal se você não for por aqui, beleza, gente? E também já no Instagram e nos acompanhar, ok? Gente, a Isabel tá fora do vídeo, né? Deixa eu passar isso aqui Ai! Pronto, agora eu tô fora Com cara do Isabel Ah, acho que melhorou, né, gente? Tá parecida com a Isabel Gente! Meu Deus, agora eu fiquei sem voz aqui Gente, o vídeo de hoje Vim gravar mais um vídeo pra vocês, gente É... Ficando sem voz Gente, o vídeo de hoje Vim gravar um vídeo pra vocês, a cara do Isabel Uma novidade pra vocês, tá bom? Que eu gostei muito A Isabel não gostou muito Ela tem que gostar, gente Né? Eu... Eu na minha fase de escola, eu amava, gente Entendeu? Gente, vocês não sabem o que a Isabel ganhou O que eu fui lá na escola buscar pra Isabel Eu vou mostrar pra vocês Já devem estar vendo aqui a pontinha Já estão vendo a pontinha aqui, né, gente? Então, um, dois, três e... Tcharam! A Isabel, gente, ganhou o material escolar do governo, gente Tem coisa melhor que isso? Do prefeito Aquele não é do governo Ah, é, então, gente Olha só, gente A Isabel Vocês lembram, gente, que eu tava preocupada com a Isabel Com a mochila dela? Que tava... Tipo assim, ah, Isabel, vou ter que comprar outra mochila E não vou precisar comprar a mochila, gente Olha só A Isabel agora tem a mochilinha do governo Peraí, peraí O que que é, Isabel? Por que que você tá com essa cara? Vou comprar a mochila pra você Por que você tem essa mochila do governo pra você ir pra escola? Não, você já ganhou a mochila da prefeitura Então, gente, Isabel Vai com essa mochila da prefeitura aqui No primeiro dia de aula dela Eu gostei muito E vem... Isabel, você vai chorar, Isabel Você vai chorar só porque você ganhou o material do governo, Isabel Eu nunca vou usar o meu primeiro dia de aula Ué? Por que que você não quer usar o meu primeiro dia de aula? E, gente, olha pra vocês, ele é uma mochila bem resistente Tá vendo? Tem essa... Ela é meio parecida com a da Isabela Tem essa parte aqui da frente, ó Que dá pra guardar bastante coisa Aqui já tem algum material que veio, ó Veio dois lápis, ó De tabuada Veio dois lápis de tabuada Uma borracha... Gente, tem até o número da borracha aqui E uma borracha E aqui dentro, gente, vem mais coisas Mas o caderno eu não vou usar Vai usar sim? Por que você não vai usar? Eu vou usar o meu caderno inteligente Que caderno inteligente? Que seu caderno inteligente? Minha filha, quem tem que ser inteligente é você, não é o caderno Isabel Por que você tá chorando, Isabel? A mochila eu uso quando a minha nova estiver suja Que nova? Pra que que eu vou comprar mochila? Se tem mochila aqui Ué, Isabel Por que que eu vou comprar mochila? Se tem mochila novinha aqui Não Gente, agora eu vou mostrar pra vocês o material do governo Que veio Olha isso Me fala pra que que eu vou comprar material Se ela ganhou Ó Os antigos cadernos eram coloridos Agora é colorido também, ó Vê esse caderno de desenho Não, mas era assim, esse daqui era colorido Ó Vê esse caderno de desenho O caderno é bonitinho O caderno é um Que esse caderno é um Veio esse caderno de matéria Gente, que coisa maravilhosa Não vou precisar comprar caderno Gente Eu não vou precisar comprar nada de material escolar pra Isabela Não vou comprar material escolar Me fala pra que que eu vou comprar material escolar Se você ganhou dois cadernos de matéria Isso aqui acho que dá pra precisar até o final do ano Gente, é que eu falei pra ela que eu ia dar um caderno inteligente pra ela Mas eu não sabia que ela ia ganhar isso aqui Entendeu? Ó E é bem legal As folhas Cadernos Não tem figurinha, né? Mas nada pra que Isabela Nem usa figurinha Mentira, não usa nada Eu comprei um monte de caderno de figurinha Você nunca usou figurinha Então Usou aonde? Mentira A maioria dos meus cadernos Tá acabando de figurinha Porque a Sofia Tá pegando Porque você não usa Nossa, eu me colei Gente, vê esses dois cadernos de matéria Eu acho que é de Aí onde que salve? Dez matérias Dez matérias Então, gente A Isabela ganhou o material escolar do governo E eu não vou precisar comprar Nada Olha isso O que que vocês acham, pessoal? Por que que eu falei Eu falo pra vocês Que eu não vou precisar comprar Material escolar Pra ela Porque ela tá com o estojo dela completo Ela não precisa comprar borracha Lápido de cor Nada Não precisa comprar nada O único material escolar Que eu vou comprar Vai ser o da Sofia Porque a Sofia Me fala Pra que que eu vou precisar Com o material escolar pra você? Fala, Isabela Eu tinha prometido o caderno inteligente Não, eu tinha prometido o caderno inteligente Só que Eu não sabia, gente Que nós ia ganhar Entender isso aqui tudo E eu, é óbvio, né Que eu peguei, né Ó Completinho, gente Isabela ganhou O material escolar do governo A mochilinha Tá, a mochilinha Um verdinho, assim Com vermelho Eu achei fofo Você queria que fosse rosa? Mais tinta de rosa A mochila Nós pode pintar essa parte verde De rosa Sei lá O preto Você não gostou Do material escolar do governo Por quê? Eu não sei Mas eu não quero Como é que a pessoa Me gosta Mas não quer? Gente, me expliquem aí A mochila Eu uso pra mim Quando você comprar uma outra Pra não tiver suja Gente, vocês estão vendo Ela falou pra mim A mochila Ela usa quando a outra mochila dela Que eu comprar Tiver suja Ela usa E os cadernos aqui E os cadernos Quando ela precisar Não, pra que que eu vou comprar outro caderno Se tem caderno aqui Pra que que eu vou comprar outra mochila Se ela tem duas mochilas ali Ela tá tudo rasgada Não tem linha pra costurar Não tem agulha Agulha e linha foi feito pra isso Pra gente consertar o que tá rasgado Vocês não concordam, gente, comigo? Eu não preciso arrumar nada, gente Porque a única coisa que eu tava preocupada Era a questão da mochila E do caderno Ganhamos Ganhamos, gente Isso é o que importa, Isabela Né? Aí eu vou gravar pra vocês Arrumando o material escolar dela É, tô no dia de aula Isabela, eu tô gravando Você vai ficar agora Só fica a boca no mundo chorando Tem mais alguém Que é desse jeito igual a Isabela? Comenta aqui embaixo nos comentários Que chora por causa do material escolar Gente, vocês deviam estar felizes, rapaz Olha aqui E olha, gente Na minha época que eu ganhava o material escolar do governo Não fiz esse caderninho bom aqui não, Fih Era uns caderninhos chechelentos Que, pelo amor de Deus, né? A mochila Não podia colocar muito peso, não A mochila já era apropriada pro próprio material Porque o material era tão chechelento, Fih Tão levezinho, tão por isso Que a mochila tinha que ser adaptada Ao material escolar Porque se colocassem material escolar desse aqui, ó Ó, bem resistente Na mochila que eu ganhava na época do governo Isso ia lá embaixo mesmo Era colocar em cima Varava aqui do outro lado De tão parrelinha Então, gente Esse é o material escolar do governo da Isabela, tá bom? Vou finalizar esse vídeo Se vocês gostaram Deixa muito like Vai, Isabela Vamos terminar o vídeo aqui Vem aqui Vamos terminar o vídeo, Isabela Vem lá Tô brincando mesmo É trollagem Mas, gente Essa é a Isabela Vocês vão me trollar a Isabela É tão fácil trollar a Isabela Tão fácil Tá pensando Mas como assim? Acho que eu trolei até vocês, né, gente? Porque acho que não dá mal pra mim gravar esse vídeo aqui Porque a Isabela nunca sai de casa Gente Esse material do governo aqui Não é da Isabela Não? Nem ela sabe, tá vendo? Tô nem meia Esse material aqui é da minha mãe É da avó? Nem ela sabe que é da avó dela E ela nem percebeu, gente Olha pra vocês ver como que a Isabela não percebeu Esse material escolar aqui é do governo É do governo Pode ver que ele é tudo, né? É tudo do governo E por isso É da nossa escola E da prefeitura Da prefeitura aqui, ó Pra você ver Essa mochila é da prefeitura Daqui da minha cidade Essa mochilinha aqui é impressada também Tá? Não peguei na escola Essa é pra poder trollar a Isabela Exatamente Gente, é da prima da minha cunhada É da mochilinha dela Ela impressou pra mim Entrou lá a Isabela Ó pra você ver A Isabela nem percebeu Que o material era do governo E esse aqui é da prefeitura Né? Porque geralmente Se você ganha material da prefeitura Vem tudo da prefeitura, né? Até o símbolo Ano passado eu vi Os cadernos Era tudo coloridinho Exatamente Vem da lápis Gente, a minha mãe ganhou O material escolar do governo Gente, achei muito top Sério O material é bem muito bom E a Isabela Eu sabia que a Isabela Eu ia ter essa reação Porque ela tá muito ansiosa Pra esse tal de caderno inteligente Vocês não tem noção Então eu ia trollar ela justamente Eu ia trollar ela Justamente a minha trollada Pra poder falar pra ela Que eu não ia comprar O caderno inteligente Entendeu? Vocês viram a reação Da Isabela Gente, a Isabela chora Não adianta, gente Não adianta Que a Isabela vai chorar Eu acho que a Isabela Que eu estiver bem veinha Aqui no canal Trollando ela Ela tem 50 anos Eu vou trollar Ela vai estar chorando Então, pessoal O que vocês acharam do vídeo? Se vocês gostaram Deixa muito like Quem aí ganhou o material de colar Do governo? Gente, eu queria ganhar Mas acho que esse ano Não vai ter Eu acho que se ter Vai ser pros mais pequenininhos, né? Eu queria Se você ganha Pra mim o caderno Pra você quiser comprar E também tem mudança de prefeito Ah, é Mudança de prefeito também Mas, ué Quem sabe Dá também, né, gente? Essa mochila do ano passado Eles ganharam o kit completo Mas a Isabela não deu Porque eu tinha que comprar Então, acho É justo também, né? O ano passado eu queria Tem muita coisa boa A gente vê Muita coisa boa Esse material de colar É aqui de lápis De cor da Faber Castel Então, gente O que vocês acharam desse vídeo Deixa muito like, tá bom? Se vocês gostaram Deixa muito like mesmo Beleza? Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Super beijo pra vocês E tchau